A cerimônia marca a abertura oficial do Campeonato Brasileiro Sub-15 de Basquete, que este ano está sendo realizado em Poços. Todos os 900 atletas dos 25 estados vestiram os uniformes para fazer bonito na solenidade. O campeonato é um celeiro de jovens talentos, que podem um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Aqui é onde começa. A base de tudo é como alguns jogadores da seleção masculina adulta e feminina adulta já jogaram esse torneio. É o primeiro contato que a gente tem com os garotos de todo o Brasil e onde os treinadores da Confederação Brasileira conseguem já observar e detectar alguns talentos que com certeza vão ser trabalhados tanto no clube quanto pela Confederação para, se der tudo certo, se tornarem jogador de alto nível. Vanderlei conta ainda que jogadores da seleção e da NBA, como o Thiago Splitter, já passaram por esta competição antes de atingirem o sucesso. O Thiago Splitter já jogou esse campeonato, o Alex, várias meninas também já jogaram esse campeonato. Tradicionalmente é onde tudo começa. Então a gente torce, é um modelo novo esse ano, é um modelo onde todas as divisões, tanto feminina quanto masculina, estão reunidos no mesmo local. É justamente isso para a gente tentar elevar o nível e nivelar essas seleções. Outro destaque da seleção que já disputou o Brasileiro Sub-15 foi o Ala Josuel, que fez uma análise sobre a categoria que disputa a competição este ano. É uma fase de extrema importância, que é quando você começa a desenvolver, a criar habilidades, realmente vamos demonstrar até onde você pode chegar. Eu falo que esses campeonatos brasileiros de estados é extremamente importante. Eu pude disputar alguns e sempre tem revelação. Jogadores de outros estados que não têm muita chance, não aparecem muito, acabam tendo uma oportunidade nos estados com maior consistência de basquete. Josuel é o embaixador do torneio e espera incentivar os jovens atletas a seguir firme no esporte. Só de estar junto já é alguma coisa, de conversar, mostrar que não é tão distante o sonho dessa garotada, eu acho de extrema importância e o que eu puder contribuir nesse tempo aqui eu vou contribuir. O time de Minas Gerais já está no espírito da competição. Os atletas falam do orgulho em representar o estado dentro da quadra. A gente está conseguindo manter bons níveis de jogos e acho que todos os jogos estão sendo em bom nível, então é bem legal isso. Uma sensação incrível, porque é muito bom você ser convocado para a seleção e representar o seu estado no campeonato brasileiro. E ter a chance de ser convocado para uma seleção brasileira, é muito bom. As meninas da equipe de Mato Grosso do Sul também estão bastante animadas. A gente pegou uma chave bem forte, São Paulo, Rio, mas estamos indo com tudo, com muita garra. Está sendo um prêmio para mim, uma vitória, já ser uma das melhores. E eu acho que isso vai ser uma experiência para a minha vida, que eu vou poder ensinar gerações. Mas quem fez barulho foi o time da Bahia. Ano passado a gente era da divisão terceira, agora a gente ganha, vamos partir para a primeira. Os atletas vieram de longe cheios de expectativas para a competição. Acho que a gente tem chance e que a gente talvez possa conseguir subir para a primeira divisão. É uma oportunidade ímpar e a gente mesmo com pouco tempo e com nossas limitações vem treinando aí, tentando impor nossa raça e o estilo baiano de ser, tentar conquistar aí nosso espaço no basquetebol brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho